Mas eu sei que vocês vão adorar, vão cantar pra caramba com eles Ele tá cada vez mais lindo Ela é uma coisa Ele tá cada vez mais lindo Ela é perfeita São de Jonas Eu ficava olhando as estrelas E fazia o que diz a lua Eu buscava um amor nos meus sonhos E um dia me encontrei sem olhar Foi quando eu descobri como eu te amo E finalmente pude acreditar Que as estrelas e a lua fizeram Meu pedido se realizar Foi quando eu descobri que a vida inteira O meu destino era te encontrar Que o universo em quem conspira Não desejo se realizar O amor faz até onde os sonhos conseguem chegar O amor faz tudo aquilo que alguém decide acreditar Eu ficava olhando as estrelas E fazia o que diz a lua Eu buscava o amor nos meus sonhos E um dia me encontrei sem olhar Foi quando eu descobri como eu te amo E finalmente pude acreditar Que o universo em quem conspira O amor faz tudo aquilo que alguém decide acreditar O amor faz tudo aquilo que alguém decide acreditar O amor faz�� Mas o amor faz tudo aquilo que alguém decide acalma Que o universo em quem a sguira A Portugal faz tudo aquilo que alguémifiable nedossit justifica O amor faz tudo aquilo que alguém safra O amor faz Tudo aquilo Já vem Decide acreditar O amor faz Até onde os sonhos Conseguem chegar O amor faz O amor faz Vai E aí E aí E aí Acho que mostra Você viu que ele tá loiro? Tá lindo, não tá? Tá lindo. Gato, né? E quem tá forte? Nossa, que lindo! Olha só! Quando eu falei, ele tá cada vez mais lindo, as meninas... E ela, perfeita... É bom que aqui, aqui não tem esse negócio de divisão. As mulheres gritam com você, as mulheres gritam com você. Tá tudo bem. Cara, que legal! Obrigada por vocês estarem aqui, viu? A gente tava com saudade já, né? A gente teve que ficar um tempinho aí, sem aparecer muito. Porque a gente tava preparando esse CD novo, aí agora a gente tá voltando aí. A gente não pode ficar sem aparecer, não pode. Mas é verdade que vocês vão vir, começar a gravar aqui no Rio, agora... Programa de TV? A gente não sabe ainda, porque a gente ainda não se reuniu com o pessoal da Globo pra decidir, pra definir o destino do nosso programa. Então, a gente não sabe como vai ser o ano que vem. Mas foi cogitado essa possibilidade da gente gravar aqui. Talvez. A gente vai ficar mais pertinho, né? Mas ano que vem vocês continuam com o programa de vocês? A gente não sabe. Acho que... Pode ser. Talvez. Ah, não... Eu acho que o que vai mudar é o formato dele, né? Vai ficar um pouco diferente, porque a gente já tá no terceiro colegial no programa. Ah, desculpa, gente. Não, é que eu tava batendo papo. Não tem problema, não. Vai continuar agora, por favor. Depois a gente continua o nosso programa. Mais um programa. Sandy Júnior pra vocês. No lado de lá, do lado de cá, do lado de cá, do lado de cima, do lado de baixo, do lado de fora, do lado de dentro. Vira de um lado pro outro, mudando de lado, de dentro pra fora, de fora, pra dentro. Vai! Vira de lado, levanta, leva contigo. Eu quero, levo comigo, menina. Vira, 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 virou. Vira de lado, levanta, leva contigo. Eu quero, levo comigo, menina. Vira, 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 virou. Vira, 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 vira Vira pra lá, vira pra cá Fica por cima, meia de lá Fica de fora, corre pra dentro De um lado pro outro, mudando de lado Dentro, fora, fora, pra dentro, vai Vira de lado, levanta, leva contigo Eu quero, leva comigo, menina Vira, 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 virou Vira de lado, levanta, leva contigo Eu quero, leva comigo, menina Vira, 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 virou A gente tá certo A gente tá certo A gente tá certo A gente tá certo Não devia acabar, não é? Esse tempo Não devia Gente, não é um show Foi mais legal Foram três, tá bom Eu não tinha que fazer um show Então aqui O show vai vir Pedindo pra tirar foto do CD Aliás, deixa eu mostrar o CD Me traz o CD, por favor Tá tão bonito Tá tudo bonito Parabéns, viu? Obrigada Legal Agora realmente Vocês têm que vir mais tempo aqui, viu? Eu sei que vocês têm que batalhar Tem que trabalhar pra caramba Mas venham porque a gente tem saudade Olha que bonito, gente Olha que lindo Esse é o décimo primeiro CD da nossa carreira A gente tá muito feliz com o trabalho A gente tá comemorando 11 anos de carreira também 11 milhões de copas vendidas Então, e esse CD Pela primeira vez tem só o nosso nome Sandy Július Então, beleza E da Sash Com certeza, ela vai amar Obrigada, viu? Obrigada a você A gente adorou Você tá bem de coração e tudo? Graças a Deus Fica bem, tá? Tá bom Você também